O tempo todo nós estamos escolhendo entre viver ou morrer. Sentimentos que nos intoxicam, sentimentos que nos purificam e elevam. Pensamentos que ajudam, pensamentos que dificultam. Relacionamentos que favorecem, relacionamentos que desfavorecem. Requer muita evolução espiritual saber diferenciar o que nos mata do que nos faz viver. No evangelho de hoje, Jesus fala sobre isso. Ele diz que quem permanece na sua palavra não morre. E nós sabemos que é verdade, pois todos os conselhos de Jesus são favoráveis ao florescimento da vida em nós. Um exemplo, ele recomenda a prática do perdão. A ciência já comprovou. Quando nós alimentamos ódios, ressentimentos, mágoas, descarregamos no corpo toxinas que prejudicam a nossa saúde física, psíquica e emocional. Mas quando perdoamos, quando revestimos o nosso passado com a cera da gratidão, nós multiplicamos os hormônios que provocam bem-estar, satisfação, alegria. Sim, a vida comprova. Não há uma só palavra de Jesus que possa nos fazer mal. E você, o que tem alimentado, o que tem escolhido? O que faz viver ou o que mata? Nem. Obrigado.